Esse é o DJ S2K, o moleque é boladão Vai bicando pra piscina minha, já chegou outra vez Ajoelha aqui, cai de boca no cacete Cai de boca no cacete Ela vem sentando, 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 sentando Ela morre de recalco porque ele fica com medo Dou pra eu, pra ele mesmo, foda-se que é teu amarelo Pra mim ele é sombrio, pra você ele é casado Vou continuar se andando até tu provar ao contrário Vou continuar se andando até tu provar ao contrário Vou continuar se andando até tu provar ao contrário Vai de bom, 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 vai de bom Vai bicando pra piscina minha, já chegou outra vez Ajoelha aqui, cai de boca no cacete 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 Ela vem sentando Ela morre de recalco porque ele fica com medo Dou pra ele mesmo, foda-se que é teu amarelo Pra mim ele é sombrio, pra você ele é casado Vou continuar se andando até tu provar ao contrário Vou continuar falando até tu provar ao contrário Vai, 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 vai Torçada com toda a presa, 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 presa no topo